Eu me lembro Eu disse outra vez assim, eu tava Sobre um negócio de muita gente, que aí chegou e falou pra mim, eu disse assim Já fui novo, bonito e tão benquisto, todo cheio de amor e de carinho Nessa vida hoje estou vivendo sozinho e o melhor dessa vida eu não conquisto Só tristeza na vida que eu avisto e minha vida se encheu de agonia Acabou-se minha fisionomia e minha vista ficando meio escura E lá na frente eu só vejo a sépultura que por mim ela espera todo dia Não adianta ninguém guardar riqueza E muitas vezes viver passando fome Que a riqueza, a morte vem em fome, nossa vida futura é incerteza Mas a morte nós temos com certeza Que o nosso último transporte é o caixão E depois dessa última transformação, vem a carne da gente apodrecer E quando a morte chegar é que a gente vê que a vida é um show de inclusão Tem! Tá sendo amulinho Tem! Tem! Tem!